Você tá sabendo? O Brasil para pra assistir o futebol feminino. Não, mas a gente deveria parar porque é mais um futebol que o masculino não faz muita coisa, talvez o feminino sim. Mas a gente tem uma tradição mais do futebol americano, canadense e da Austrália, no feminino. Que tá mudando bastante. E norueguês também. Na verdade, se você pegar o futebol feminino... Fala dois jogadores aí do futebol canadense. Da futebol canadense, a Millie Carey, que é ponta direita, e a Stuart Nell. Quem é Stuart Nell? Pode pesquisar. Quem é Stuart Nell? Quem é Stuart Nell? É que o negócio dele é improviso. Exatamente. Vamos seguir a resenha? Futebol. Agora o Messi tá jogando lá. Anos Estados Unidos. O Beckham fez uma bela... Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio pra você. Esse negócio americano não gosta de futebol. Não gosta. A América não gosta de beisebol, que é o mais chato do mundo. Futebol americano. E basquete. Não, futebol americano é legal. Que é outra chatice. Não é. Tem um monte de regras, a gente nem tem. Só que é o seguinte, aí eles tentam emplacar o futebol. Eles levaram o Pelé. Sim. Não é qualquer um. Cosmos. Levaram o Pelé e o Beckenbauer pra dar um gás no futebol. Até hoje não conseguiram. Levaram o Ronaldo, levaram o Kaká, levaram o Ibrahimovic. Não, Pelé. 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 Levaram o Santos. Levaram o rei. Eu acho que a cultura mudou um pouco, a gente não pode falar. Não sou eu aqui, o Arnaldo César. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos. O Flavio Rocha. Não, o Flavinho Rocha. O Flavio Rocha. O Prolatrinha. Eu tenho um amigo que se chama Cláudio Mermes, o filho dele é jogador de futebol. E a cultura de futebol masculino. Ah, é uma loucura. Nos Estados Unidos você vai lá. É o Michael Jordan. Procure saber. É o Michael Jordan mesmo. Procure saber. Mudou. Falar, viu. Bom, tá bom. Mas tem um campeonato feminino agora. Ah, esse aí tá bom. Você já enfeitou sua rua? Já. Já pintei lá Brasil, Marta. Pintando. Ele falou que não vem no dia, pode ver o jogo. É, eu pretendo faltar, viu. Exatamente. Feriado. Não tem expediente. Vamos trabalhar, Zuzu? Então toca a vinheta aí, porque começando agora. Zuzuzu! 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 Tudo bem, pessoal? Olha, deixa eu falar uma coisa. Tudo ótimo, tudo maravilha. Daqui a pouco, grandes convidados. O Jaiminho, eu quero agora que vocês prestem atenção. O Haddad diz que a reforma do imposto sobre a renda enfrentará resistência e Samidana será feita com cautela. O ministro da Fazenda diz que o déficit zero será alcançado com combate a distorções tributárias absurdas e patrimonialistas, Samidana. Você que é um patrimonialista e afirma que o governo está promovendo, sabe o quê? A republicanização do Estado. É, você dá a caneta para canhoteiro, é isso. Você está entendendo? Passou rápido as outras reformas. Você dá o voto, você que está nos acompanhando agora. Certo. Você dá o voto para canhoteiro e o canhoteiro pega a caneta. Ele pega a caneta e ele vai tirar a sua casa. Vai. Ele vai tirar a sua poupança. Ele vai... Você não viu o... Perfeito. Agora ele vai no imposto de renda e você que tem um terreninho, você que vai receber uma herança. Se prepara, meu amigo. Emílio. Porque é isso aí, bichão. Você foi tão bem. É isso aí, bichóvis. Foi tão bem no seu comentário. A química é tanta entre a gente. Poderia ter sido combinado o seu texto improvisado. Não, não foi combinado nada. É o seguinte, essa reforma está passando... Ou você aceita, ou você aceita. E eu trouxe aqui uma velha e boa pegadinha, sabe aquelas do Ivo Holanda, que é como que o cara é... Você está brincando com coisa certa. Olha como é que acontece essa reforma. Eu não vejo a hora que chega lá. Olha essa reforma como é. Ou você aceita, ou você não aceita, Samidana. Na tela. Você vai dar o panflete. O cara não aceitar a reforma, você pega do mesmo jeito. É, eu vi isso aí. Você entendeu? É sempre o mesmo ator. É sempre o mesmo ator. É o mesmo ator. Ele está... É o ator. Ele distribui panfletos, né? A pessoa pega a roda. É o medo. É, a pessoa aceita. É uma tática. Ou você pega a reforma... Dá uma puta bicuda. Aí você vai para... Você está passando, você fala, melhor eu aceitar também a reforma aqui, né? Está certo. Não é reforma, tudo está assim. Tudo, tudo está assim. O cara pega e dá um corre. É o chute na bunda do povo. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. E não para. Vamos lá. Vamos lá. Você dá risada, né, Zuzu? Eu dou risada porque essa é a função aqui um pouquinho. Com tanta pressão, se a gente não trouxer... Quero ver a hora que chegar lá. Ah, tanta pressão, amigo. Tanta pressão, amigo. Para deixar gostar do jogo. E a Venezuela, amigo? Olha o Lula aí. De novo com a Venezuela. Vive um drama terrível. Agora puxou a imitação. Você sabe que o Lula estava... De novo, né? Teve aquela reunião com o Macron agora. Agora o Macron que vai resolver o problema. Da Venezuela. Da oposição, né? Exato. A turma pressionou muito o Lula pelas falas dele da Venezuela. Você já sabe, né? E ele fala o seguinte. A solução para a eleição na Venezuela é o povo. E disse também... A liberdade, né? Que a Venezuela teve mais eleições que o Brasil nos últimos anos. Nossa, que loucura. Então, de novo, essa história que ela não cai bem. Não fica legal. Ele não tem argumento bacana. E quando chega na cúpula, que tem que falar bonito. Quando ele viaja... Ele pula a fogueira. Ele pula a fogueira. Quando tem o terno e o grau, né? Ele pula a fogueira. Dois para lá e dois para cá. Isso aí é o malaco de primeiríssimo. Sem entender? E eu gosto do Lula porque ele engana. Sim. Ele engana os trouxas. É bom. E ele pula a fogueira. E tem muito trouxa. Tem muito trouxa no Brasil. E ele... Exatamente. Ele pula a fogueira. Ia-iá. E agora... Agora, quando ele vai falar da guerra... Porque a guerra é uma treça. Você viu que já mandaram bala lá, Nono? Sim. Falta comida e cacete. Ferrou a guerra, hein? Ferrou a guerra, hein? Ferrou a guerra, hein? Não, não. Chega lá. No porto. No porto. Sim. No avio. O trato lá dos grãos. Ah, sim. A gente vai chegar. Essa é a última. Não, tá por fora. É a última notícia. A guerra vai pegar fogo. Vai. Não antecipa. E aí, ele pula a fogueira. Ele fala um pouco a coisa. Aí ele dá uma puladinha. Mentira. Mentira. Lula. Ele fala o discurso que as pessoas querem ouvir. É lógico. No lugar que eles estão. E é engraçado, porque ele não consegue resolver os problemas daqui, mas ele quer resolver o problema da Venezuela que tem décadas. Pois é. Então, quer dizer, é a mesma coisa, Zuzu dando dicas de casamento. Exatamente. A gente sabe que não deu certo. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Você, meu amigo, que tem o seu pai, trabalhou. Sim. Papai. Papai. Papai trabalhou. Papai. Deixou uma casinha pra você. Deixou um dinheirinho, um sítio. Se prepara, hein? Os caras vêm em cima. Taxação da herança. Latrinca. Latrinca, mas não quebra. Latrinca. Vai vir o latronca agora, Emiliano. Se prepara. É, o latronca. Vai ir latromba. Você viu quanto vai ser o nosso IVA? Isso você não fala, né, Sam? Não, a gente... 28! É o maior do mundo! Mas você sabe qual conta que fizeram. Conta demais. Não. Conta demais. De multiplicar. A gente sabe a conta. Deixa eu explicar, porque esse número é realmente assustador. Tá certo. Pra manter a mesma arrecadação que tem hoje, equivale a 28%. Ou seja, a gente já paga, em média, isso. Só que a gente não sabe, porque tem um monte de coisa escondida. E, na reforma, estão cada vez querendo pôr mais jabutis, que são as exceções da reforma. E quanto mais exceções você põe, mais os outros têm que fazer. Agora, 28% é pra manter. Se tem 28, significa que a gente tá pagando o mesmo imposto que a gente paga no Brasil. Na Venezuela é 16. Na Venezuela... É 16. Não, é o maior do mundo. É o maior do mundo. É o maior do imposto do mundo. Só que a gente já é o maior do mundo. É o maior do mundo. Emílio, a gente já é o maior do mundo. Então, vai fazer a reforma? Faz pra menos, porra. Não, então não faz a reforma. Então não faz a reforma. Então pra que que fez a reforma? Não faz porcaria nenhuma. Não fez a reforma? Mas por que é o seguinte? Esses caras aí... Olha que eu vou chamar o Siqueiri. Pode chamar o Siqueiri. E a namorada, o cônjuge. Porque quem paga a reforma é o contribuinte. É nós que pagamos a reforma. Então a gente tinha que ser informado direitinho pra saber o que que a gente tá comprando. O que que a gente tá pagando. Então, mas... E não fizeram. Mas não, a indústria agora, os industriais, a Fiesp, ou lá, temos agora a indústria. A indústria é maravilhosa, o comércio vai pagar, os serviços vão pagar a indústria. Tudo vai ser... Vamos nada. Não paga. Vem no nosso Nabo. É o Nabo na nossa Naba. O Silvio Santos fala ou não fala. Não tem Silvio Santos. Aí. Passa ou repassa a reforma. Deixa o Conceição. O Silvio Santos fala ou não fala. Fala. Muito bem. Vai, Sambi. Conceição. É caravana de onde? Caravana de onde? Vai lá, Sambi. É a caravana de Uberlândia. Aê. Muito bem. Pode entrar meu convidado. É o seguinte. A reforma serve para definir as regras. Serve para engabelar a gente. Reforma do Silvio. A reforma serve para arrecadar mais e para o governo federal, para deixar todo mundo na mão. Do governo federal. Não. Só passando a nossa colinha. Bom, afinal. Acabou. Acabou. Isso é a reforma. A forma que cobramos. Vem não. A forma. A forma. Tem a forma e tem o conteúdo. O conteúdo é alíquota. E a forma são as regras. As regras são péssimas. Atuais. Então eles estão querendo mexer nas regras. Isso é uma discussão. A alíquota é outra. Tem regras que vão facilitar e na maioria vão. E tem jabutis que precisam ser combatidos. Agora não adianta falar. Não quero a reforma. Não quero. Não quero. Porque você e eu não mandamos porcaria. Isso é verdade. Então a gente adianta. É a mesma coisa eu da minha casa. Não mando nada e fico lá. Mas se a gente tivesse votado direitinho, talvez a coisa teria sido diferente. Exatamente. Vai dar a caneta. Dá a caneta para a canhota. Mas não é só. Dá a poder e dá a caneta para a canhota. Dá a caneta para a canhota. Mas não foi só a canhota. Mas não foi a canhota não. Foi a canhota trans. A canhota comprou. A canhota aceitou. Eu sei, mas então. O problema não é só de quem compra, é de quem aceita. Quem está com a caneta. Quem está com a caneta, o dinheiro. O dinheiro. O Lidl Talks. Rock. A garopa. Quem vai pagar é o contribuinte. Eu sou o contribuinte. Você como contribuinte. Eu como contribuinte. Nós como contribuinte. Devemos saber. Olha ele aí. O Jaiminho. Isso é ditado. E o Jaiminho vai no imposto de renda agora. Mauro Jampo. Vai lá. Se preparem. Seus filhos não terão. Se preparem, galera. A herança. A Andrade é uma simpatia maravilhosa. Ele é o queridão. Fim de semana também. E eu vou te chamar agora. O Datena. Para ele ler com calma. Essa notícia que é a três. Ele vai voltar. Primeiro trecho. Está certo. Mas é o Datena da rádio. Não é o Datena Bravo da televisão. É o Datena cansado. Me ajuda aí, velho. Deixa eu deitar aqui que eu estou cansado pra caramba, hein, velho. Estou na minha casa aqui. Vamos lá. A dólar da cueca está de volta. É. É isso mesmo. O deputado José Guimarães. Ele é atualmente líder do PT na Câmara. Dezoito anos depois. José Guimarães, no seu voto ativo, recebeu a ordem do mérito naval, velho. A segunda maior condecoração da marinha. Para quem não lembra, em 2005, o assessor dele, chamado José Adalberto Vieira, foi preso no embarque do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, com 100 mil dólares escondidos na cueca e mais 209 mil reais e uma bala de mão. Isso aconteceu um mês depois do escândalo do bem-salão ser anunciado por Roberto Jefferson. Em 2021, a justiça encerrou o caso contra o Guimarães, reconhecendo a prescrição do caso, tanto pro parlamentar quanto pro assessor, determinando a extinção da possibilidade de qualquer punição criminal por falta de prova. E é uma brincadeira, é uma barbaridade o que eles fazem. Eles estão rindo da nossa cara, velho. Você concorda comigo, Guilherme, ou não? É uma brincadeira o que fazem. O crime prescreve, os caras condecoram quem tá com dinheiro na cueca, na bala, na bunda. Você tá de brincadeira, velho. Faz homenagem, né, Daterno? Me ajuda aí, fazia homenagem. É difícil. É mais uma vez o que a gente sempre fala aqui. Calma, Daterno. É o poste bijando no cachorro, velho. Vai, toca daí, ô, sem sobrancelha. Se a gente não parar, eu que sem a sobrancelha não consigo nem expressar a minha raiva dessa situação. Isso aí. Porque também tem as redes sociais na mira, a PGR pede, presta atenção, que o Instagram, o TikTok e o YouTube... Mas isso é palhaçada, né? É palhaçada, mas estão pedindo. Estão pedindo, mas é palhaçada. Dados de seguidores de Bolsonaro. O pedido foi feito. Isso aí. Pra turma parar de seguir. Não é inquérito que apura se o Bolsonaro cometeu crimes ao postar os vídeos dos ataques das louras. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Estão pedindo. Você tem que pensar no que o cara tá achando. É canhoteiro. Tá bom. O que que acontece? O que acontece? O cara, ele vai... Qual é o objetivo? O objetivo é censurar as redes. Certo. Esse é o principal do cara. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar isso pras redes. É impossível. Sim, sim. Porque mesmo porque ele não sabe o que é robô, o que não é robô... Quem curtiu, quem compartilhou, quem sabia... Sim, calma. É quando ele fica com medo e para de seguir. Calma. Não, não é isso. Calma. O objetivo é o seguinte, ele manda para o Facebook, ele manda para o YouTube, ele manda para todo mundo falar, ó, me dá o nome dessas pessoas. Evidentemente, essas empresas não vão conseguir mandar porque são milhões. 25 milhões que seguem o cara. Então, aí o que acontece? Vamos falar. Tá vendo? Nós precisamos controlar isso aí. Porque eles não querem... Não querem que a gente tenha esse... Lógico. Mas isso tá bem óbvio, desculpa a sua colocação, mas a gente já sabe disso. Então, isso aí. Sabe o quê? Que é isso que quer controlar, que você quer monitorar para dar o poder... Exatamente. Exatamente. Aí ele fala, tá vendo o Facebook e não... Isso, não me passa os dados, então dá para confiar neles. Isso, exatamente. Aí eles vão começar a dar voz para quem não der. E aí... Lógico, meu amor. Primeiro você pede. É lógico, meu amor. Eles querem o comitê. Aí vai entrar um jovenzinho. Eles querem o comitê com a foice e o martelo. Aí vai entrar algum político novo e vai falar... Ah, ele tá tendo muitos seguidores. Ele seguiu o Bolsonaro, tá vendo? Então você cria um precedente, Daniel Zucreman, para parar com essa palhaçada, é claro. Só que não dá para... Tanto é que, por exemplo, eu votei no Bolsonaro, mas eu sigo o Lula. Tá certo. E você pode ter curtido uma postagem. Eu sigo um monte de político que não é do meu... Muita gente segue o Bolsonaro para ver o que ele vai falar também. Você segue o Lula? Segue o Lula. Ah, agora a gente já sabe que... Já não é de mais para mim. O que mais, Zuzi? Mas isso aí também não tem como. Mas eu tenho que falar, senão... Não, tá certo. Vou falar. Obrigado, Zucreman, por nos informar. Jornalismo verdade. Jornalismo verdade. Você me faz essa que eu tô com um pouquinho rouco. Eu tô também com um pouquinho. Nossa, nem me fala, rouco. É o cinco. Você quer que eu faça que nem você? É o cinco. Eu faço mais, William Bonho. Cidade na França proíbe pessoas de ficarem paradas na rua e multa é de 190 reais. A prefeitura de Angoulême busca impedir o que descreve como ocupação abusiva do espaço público, meu querido Zucre. O que acontece? O que acontece? A cidade tem umas pessoas que ficam à toa da vida, bêbadas, tem muitos efeitos e ficam atrapalhando o passeio público. Um obstáculo. E aí entrou, se eu não me engano, é o vice-prefeito, resolveu baixar essa multa. Então se tiver lá deitado, bebaço na rua, você pode tomar uma multa. Eu acho que isso é um reconcilso. Vadiagem. Era vadiagem. Exatamente. Muitos músicos foram presos por vadiagem, falavam o que você tá fazendo aí na rua. Você tinha que andar com a carteira de trabalho, o policial falava, opa, o que você tá fazendo aí? Você falou, não, estou caminhando. Vadiagem. Vai e cando. É um retrocesso que tira a liberdade de ir, é claro. O cara não tá indo nem vindo, tá parado, tem que ser preso mesmo e pagar multa. Eles falam que se a pessoa estiver obstruindo passagem, vai ter multa. Aí parece fazer sentido. Se você estiver obstruindo o direito do outro, você faz o seu. Mas assim, a França gosta de se meter muito na vida dos outros. Mas que nem a rua que mostrou ali, se o Morgado parar na calçada, não passa um carro do outro lado. E o nome é bonito. Ah, passa a termina, meu. Ocupação abusiva do espaço público. O nome é bonito. Hoje ele tá... Ele tá, mas ele tem piadas boas em português. As piadas do nosso coração são fantásticas. É que vocês não prestem atenção. É o Moro pra Poucos. É o Moro pra Poucos. É o Morunga. Deixa eu chamar agora a próxima presença nesse programa. Pode. Eu tenho várias perguntas também. Logicamente.